O repórter entrou na loja e a lâmpada estava lá para vender, está para quem quiser comprar. Tem dois anos só para esse tipo de lâmpada sumir do mercado, como? Não, é um absurdo, quer dizer, essa convenção se chama Minamata porque foi a primeira grande denúncia sobre o mercúrio lá no Japão. E o problema, inclusive, da lâmpada de mercúrio é que às vezes a pessoa tira a lâmpada do mercúrio, deixa ela em um determinado local, ela quebra e o mercúrio expõe as pessoas que estão próximas. Então, quer dizer, não tem justificativa, essa questão do mercúrio é conhecida, é um metal pesado, afeta o sistema nervoso central, quer dizer, o Brasil já devia ter proibido e mais do que isso se preparado para banir a lâmpada de mercúrio. E não se preparou por quê? Eu acho que negligência, quer dizer, a convenção já não é nova, ela levou muitos anos para ser debatida, quer dizer, foi aprovada e de fato o mercúrio é um problema. O mercúrio é um problema nessa lâmpada, como estou dizendo, às vezes eu vou em escritório, eu vejo lâmpada, quando quebra essa lâmpada fluorescente, o mercúrio é exposto e não podemos esquecer que o Brasil vive o problema do mercúrio através do garimpo. É o que a gente vê no termômetro, não é, de mercúrio, que já não tem mais. Antigamente, você não tem essa idade, mas nós, eu e o Jéssica, brincavamos com o mercúrio. Eu lembro de ter visto quebrar e ver o mercúrio sangue. Eu vejo o mercúrio, porque ele atraía, porque ele, na verdade, não se misturava. Agora, realmente não tem justificativa para isso e não só o mercúrio da lâmpada. Eu acho que todos os produtos que tem mercúrio têm que ser banidos ou substituídos. Agora, e as pessoas em casa que têm essas lâmpadas devem levar aos pontos de reciclagem. Eu queria te ouvir também justamente sobre isso, a questão da reciclagem. Exatamente. Isso ilustra bem como nós precisamos, como país, uma consciência ambiental muito maior. Para que o consumidor entenda a importância que o Fábio acaba de descrever, o tratamento, nesse caso, tem que banir, tem que proibir. Mas, em muitos casos, quando você tem produtos superiores, você tem, e agora falando de reforma tributária, dá um tratamento tributário diferenciado para aqueles produtos ambientalmente adequados. É preciso também implementar a lei e a política nacional de resíduos sólidos, porque a disposição final de resíduos é fundamental. Você pode causar danos enormes com resíduos perigosos. Então, eu acho que esse caso ilustra bem negligência ambiental, falta de política de resíduos sólidos e um tratamento tributário adequado. E falta de informação para as pessoas também. Falta de informação. E é bom que aqui o jornal chame atenção, porque realmente, olha, essa matéria está chamando atenção por algo que é muito importante, mas, francamente, eu não vi na mídia em geral esse alerta. Que é do cotidiano, né, quer dizer, se coloca o problema de contaminação no cotidiano das pessoas.